Não tem nada pior do que sofrer na frente do espelho por causa das gordurinhas e dos pneuzinhos. Chegou Slim Shape Polishop, a solução 3 em 1 que afina sua cintura, disfarça aquelas gordurinhas das costas e dos braços e ainda valoriza seus seios. A exclusiva cobertura 360 graus de Slim Shape valoriza suas curvas e transforma seu corpo num passe de mágica. Slim Shape é super confortável e fácil de vestir, livre de botões, zíperes e daqueles ganchos complicados. Ele respeita o formato do seu corpo, dá aquela modelada que a gente gosta e você pode usar sem medo quantas vezes quiser. É só vestir, subir e pronto! As poderosas faixas modeladoras de Slim Shape modelam seu corpo e garantem melhor sustentação para barriga, costas e seios. Ajudando a melhorar sua postura e dando outra cara até para seus sutiãs do dia a dia. Tudo isso de forma muito discreta para não marcar nas roupas mais justas ou de tecidos mais leves e te deixar livre para desfilar aqueles looks que já não usava há tempos. Sabe aquelas gordurinhas das costas e dos braços? Ele disfarça. Ou aqueles pneuzinhos que saltam para fora da roupa? Ele disfarça e ainda valoriza seus seios. Parece mágica, mas é a Slim Shape, a solução que vai transformar o seu corpo e a sua autoestima. Então, tá esperando o que para voltar a se sentir bem com o seu corpo? Slim Shape Polishop é a peça que faltava no seu guarda-roupa. Ligue agora e peça já o seu. Slim Shape está disponível em três cores. O branco, super neutro e discreto. O nude, que basicamente desaparece embaixo das roupas. E o pretinho básico, cor queridinha das mulheres. E em dois tamanhos, do P ao M e do G ao GG. Perfeito, né? E não deixe de consultar como incluir mais peças no seu pedido por uma oferta especial. Ligue agora o acesso polishop.com e peça já o seu Slim Shape.